Segurei Ao descirar sorte Ele falou também Que se liga é difícil Mas apenas os amigos tentaram Ser que seu coração ligou por mim O nosso irmão 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 Era aquela Que se desgançava A saudade daquele O nosso irmão O nosso irmão O nosso irmão O nosso irmão E se me perguntar Como sei tudo isso É que eu também passei Por esses maus no cabo Sofri e chorei No cabo E não deixe esqueci Não, não, não Também passei Se ninguém me mata Para te ora Quer dizer não é possível agora Ligando o ar Corra chorando Que queres tudo levar Porque queres tudo levar Se faz o juízo, deixe-me perguntar Como sei tudo isso, eu também passei Por estes mazucados, só fiz o joelho vazado E meu que eu te esqueço, não, 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 então também passei Te liguei, levado fora de hora E nem sei não fazer agora Vigando agora, eu não, 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 então também passei Por estes mazucados, só fiz o joelho vazado E meu que eu te esqueço, não, não, também passei Te liguei, levado fora de hora E nem sei tá fazendo agora Vigando agora Só não me querendo, só não me amar Querendo me amar Só não me querendo, só não me amar Obrigado aí, valeu rapaziada Show de bola, hein meu Te liguei, derra boa demais, hein Bão demais, hein Bruno